Esse é o time de Maldirão Deu certo né? Joga na mala, joga na mala, joga na mala Os marros de dinho, chama de veda, não chura no ar Deixa o ouro guardado no cofre, se joga Fala com o tipo NK, e com os parceiros É meu grão da quebrada, casa de praia, partiu pesadão Final de tarde, depois da loucura, nós torramos do povo, do filho do ladrão Não temerei mal algum, mesmo que os meus inimigos não joguem as cartas na mesa Confiarei só em ti, Senhor tu és meu refúgio e a minha fortaleza Com certeza, se o Ereca não morreu, foi livramento de Deus Não terminei de cumprir, minha missão no mundão Só ele sabe o que passei, eu peguei, mas nunca vacilei Por isso hoje eu lembro de todos, que me estenderam a mão de coração Uma taça de vinho, copo de reflito, tanto faz o intuito da vida Resorri, admiro o ouro, preciso da grana e acima de tudo eu mantenho a fé Foi humilhado, também alvejado, mas nada de sumir para desistir Muita positividade, mesmo com a amarela Deu certo né, joga na mão, joga na mão, joga na mão, joga na mão Os maus de tim, chama de velha, não chura no ar Deixar o ouro guardado no cofre, se joga Fora com o tipo NK, e com os parceiros, mil graus da quebrada Casa de velha, partiu pesadão Final de tarde, depois da loucura, nós torramos do povo, do povo, do boladão E o time, time de monstrão